Oi Aguadjucas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trollar um amigo meu que se chama Cássio Blanco Acho que vocês conhecem, ele já fez diversas trollagens comigo No canal dele vai passar até algumas aqui Eu sou abusado Ovo da Páscoa Amigo, viciou lá, seu filho da puta Você vai me dar o... Ovo da... E hoje eu vou deixar ele roxo que nem o Thanos, meu amor Eu vou comprar um negócio na farmácia As pessoas usam pra pintar cabelo Vou tacar nele, meu amor, que ele vai ficar roxo Eu vou mostrar passo a passo dessa trollagem pra vocês Vai ser maravilhoso, gente Ai que bom, que delícia, eu vou trollar ele Como vocês já sabem que eu já fiz várias loucuras no meu cabelo É esse negócio aqui que uma vez eu usei pra pintar o cabelo de roxo A Lili também usou Vou comprar vários desses aqui, vou tacar em um balde Vou deixar ele roxo, roxo E ele não perde por esperar, né? Essa trollagem eu vou fazer assim A gente tá indo gravar lá na Barra Eu tô extremamente atrasada, inclusive A locação que o Cássio vai gravar o vídeo dele hoje é na rua Então eu vou aproveitar esse momento quando ele estiver na rua com a Vitória E vou deixar ele bem roxinho Ai que fofinho, cara, ele vai ficar lindo roxo Já fiz a compra pra fazer a trollagem, tá? Meninas e meninos Comprei um salgadinho pra eu comer E vou guardar esse aqui dentro da mochila pra ele não desconfiar de nada Nós estamos aqui no Uber, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou mostrar um dia de gravação Meu e do Cássio, né Cássio? A Vitória e a namoradinha dele tá ali dormindo, tá sonhando, feliz É Mas a gravação hoje vai ser top, vocês vão acompanhar tudo, hein? Vai ser top Como vocês sempre quiseram acompanhar uma gravação nossa, eu vou mostrar pra vocês, tá? Chegamos aqui, Vitória acordou, melhor do mundo Também que esse calor aqui não vai acordar O amor de Deus Tá um calor bafo de... Caraca! Deu homem livre, não tá pra brincadeira não esse sol, tá? Cheguei na casa do meu primo Pio Ah, deixa eu contar com a foca de foca Conta, conta Conta com a foca Lá no comentário do meu canal, né? Falaram assim, é Meu Deus, o Cássio tá gravando na casa do Pio A gente conta assim, mal sabe você Que o Lucas é primo do Pio e o Cássio é amigo do Lucas E eles vão tudo pra casa do Pio Ah, metade fanfica que a gente queria o pessoal Estamos aqui, gente, trabalhando, tá? Porque a gente trabalha A gente grava a nossa gravação assim A gente tá aqui na casa do Piozinho Que a gente grava que a gente é da mesma empresa que ele, tá? A gente vai começar a gravar primeiro esquece A gente tá aí, eu vou fazer aquela parada Depois eles vão ali Daqui a pouco eu vou fazer um mistério A história acabou de gravar uma cena com ele agora, né? Já tá tudo certo Tudo combinado, a história vai me ajudar? A gente vai tirolar ele Deixa ele tudo pintadinho Que nem... A gente tá aqui, ó Já gravamos alguns takes, tá? A gente tá aqui, já gravamos alguns takes Tá, ó o biscoiteiro Se você não é inscrito no meu canal E tá assistindo esse vídeo Ainda tem Calma aí, Cássio Você vai se inscrever no canal Você vai ativar Não se inscreva, gente Toda... Tá ali... Ai, cara, chata O biscoiteiro Cássio falou que a bunda dele cresceu Porque quando a gente dá, cresce mesmo, tá? É... Tô dando pro teu pai Ah, você não tem pai? É isso que me deixa triste Mas eu tenho mãe e ele é ativa, tá? O que tinha pra crescer, não cresceu É? Esqueceu Ai, o que tinha pra crescer, não cresceu Ai, cara aí Ai, ai Acabou, acabou, acabou Gente, soltário E as gravações estão em andamento Ainda estamos aqui terminando o primeiro vídeo de esquete do Cássio Depois a gente vai gravar outros vídeos Oi Já peguei aqui o balde de água As meninas estão aqui pra me ajudar Que tá tudo no esquema Tudo no esquema e a gente vai colocar Pode colocar Vai manchar minha boca Isso mancha muito Cuidado A gente tá fazendo aqui, ó Aperta Abre aqui Vai abrir as outras Ai, ele vai virar um Thanos Gente, vou mostrar pra vocês que não passei, ó Que vai ficar nele, ó Vai Tá, mas então Não suja muito a mão não Porque chega lá Embaixo vai perceber Pô, que que a sua mão ficou roxa? Vai ficar roxo Cássio vai ficar roxo Cássio vai ficar roxo Cássio vai ficar roxo Cássio vai ficar roxo Gente, é agora É agora que eu vou trollar ele Eu vou pegar aqui o balde com as coisas Ele tá lá embaixo agora gravando na rua Eu vou bem singelinho E me esconder atrás do carro E quando ele estiver no ato da locação Eu vou lá e vou jogar nele Gente, gente, olha só O Cássio foi lá na ponta gravar Eu vou me esconder atrás desse carro aqui O carro da Nath E quando ele estiver aqui Que ele vai vir nessa direção Nessa rua aqui Ele vai vir nessa direção nessa direção dessa rua aqui e vai parar aqui atrás. É quando eu vou jogar um negócio nele e ele vai ficar roxo. Eu vou dar o meu celular pra Vitória pra ela gravar enquanto eu tô escondida aqui atrás e o balde vai ficar aqui. Se prepara, porque agora é a hora que eu vou trovar o Cássio, então olha bem o que vai acontecer a partir de agora. Tô tirando foto, vou fazer a cena aqui agora. O Cássio vai fazer uma cena ali no carro. Mas aí, espera... Fica com cara de pobre, tipo, suba, 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 volta como você fosse um mosquito. Isso, caindo, suba, suba. Tá bom, dá pra gravar agora, hein? O que você vai falar nessa cena agora? Não esquece de falar, caraca, não basta ser... Então vai, atenção, olha o que você quiser. Tá gravando. Caraca, não basta ser pobre, ainda vem esses mosquitos satanás, um calor desse. Olha, eu vou falar um negócio, Deus já me fez pobre. Ainda... 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 Ainda tem... Ainda tem... Pobres! 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 Vem! Vem! Lucas, o que é que tá queimando meu olho? Lucas, é sério. Meu olho tá queimando muito, Lucas. Uhu! Vem! 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 Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Uhu! Não! 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 Tá gravando pra me trollar? Vem cá! Vem, Tete, é Tete! Vem cá! Vem cá! Ué! Só isso aí ficou sem graça! Amigo, eu não quero. Vai ser igual no meu olho, que tá querendo a porrada e eu vou apagar esse vídeo. Vai! Cátio! Volta aqui, cadê ele? Cátio? Vem cá! Gente, o Cássio sumiu. Ele quer me dar um piau. Ele quer me dar um piau, Cássio. Vou fugir dele. Melhor tu vir, melhor tu por lá. Melhor tu por lá. Tá por aí? Não, não é capaz de sair. Não, não é capaz de sair. Entra! 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 Não, Lucas! Não, ele vai sair. Não, ele vai sair. Não, ele vai sair. Não! Não! Entra! Vambora! Agora tá comigo! Agora a gravação tá comigo! Vambora! Vem pra cima! Eu vou tacar essa garrafa na tua cabeça, hein? Gente! Vai clicar dias no meu corpo. Eu não tô brincando. Depois do Lucas ter me deixado roxo, eu acho que o mínimo que eu mereço é que vocês vão aqui nesse link da descrição e se inscrevam no meu canal, entendeu? Porque também tem vídeo com o Lucas lá no meu canal, então corre pra lá. Então, Aguachucas, essa foi a trollagem, tá? Se você gostou, dá o like, que se chegar a 30 mil likes vai ter mais trollagem aqui no canal. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, comenta violeta, que foi a cor que o caso ficou. Ficou a cor do Thanos, né? E tchau, Aguachucas! Até o próximo vídeo! Tchau!